A cascavel é uma serpente venenosa pertencente à família dos viperídeos, conhecida pelo som característico de seu chocário, que emite quando se sente ameaçada. É uma das serpentes mais reconhecíveis e temidas, encontrada principalmente nas Américas, desde o sul do Canadá até a Argentina, e principalmente no Brasil. Em termos de aparência, a cascavel possui um padrão distintivo de manchas ou diamantes escuros ao longo de seu corpo, variando entre as cores, marrom, cinza, vermelho e até mesmo verde, adaptando-se ao ambiente em que vive. Sua cabeça triangular é relativamente grande em comparação com o pescoço, e seus olhos têm pupilas verticais, o que a ajuda a ter uma visão binocular aguçada para localizar presas e ameaças. Essas serpentes são solitárias por natureza e podem ser encontradas em áreas rochosas, desertos, pradarias, florestas e plantações de bananeiras, onde podem se esconder durante o dia para escapar do calor excessivo. São caçadoras noturnas, alimentando-se principalmente de pequenos mamíferos, como roedores e coelhos, mas também podem consumir aves, anfíbios e até outras cobras. O mecanismo de defesa mais conhecido da cascavel é seu chocalho, localizado na extremidade da cauda, composto por segmentos de queratina que produzem um som distintivo de vibração quando a cobra agita sua cauda. A cascavel, por razões não bem entendidas, em vez de se livrar completamente de sua pele antiga, mantém parte dela enrolada na cauda em forma de um anel cinzento grosseiro. Com o correr dos anos, estes pedaços de epiderme ressecados formam os guizos, e quando ela vibra a cauda, causam um ruído característico. Esse som serve como um aviso para potenciais predadores ou intrusos se afastarem, evitando assim confrontos indesejados. Se isso não funcionar, a cascavel pode morder, injetando veneno através de suas presas oucas e retráteis. Embora no conceito popular o número de anéis do guizo às vezes é interpretado como correspondente à idade desta cobra, isto não é correto, pois do máximo poderia indicar o número de trocas de pele. O veneno da cascavel é neurotóxico e hemotóxico, o que significa que afeta o sistema nervoso e o sistema circulatório da presa ou do agressor. As picadas de cascavel podem ser extremamente perigosas para os seres humanos, causando danos graves aos tecidos, dor intensa, inchaço, sangramento interno e até mesmo a morte, se não forem tratadas prontamente com antiveneno. Apesar de sua reputação temível, as cascavels têm um papel importante nos ecossistemas como controladoras populacionais de roedores. Elas também são estudadas por cientistas em pesquisas biomédicas, devido aos compostos bioativos encontrados em seu veneno, que podem ter aplicações medicinais no tratamento de doenças como a hipertensão e a dor crônica. Em termos de reprodução, as cascavels são vovivíparas, o que significa que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e ela dá à luz a filhotes vivos. Seu corpo varia entre 1,5 a 2 metros de comprimento e a fêmea, na fase adulta, gera entre 18 a 30 filhotes em cada gestação. As ninhadas geralmente variam de 4 a 25 filhotes, dependendo da espécie e das condições ambientais. No geral, a cascavel é uma criatura fascinante e respeitada, representando tanto um perigo potencial quanto um elemento vital nos ecossistemas em que habita. Seu papel como predador e seu veneno potente a tornam uma figura impressionante na natureza, merecendo nossa admiração à distância e nosso cuidado atento sempre que cruzarmos seu caminho. O vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistir. Se as informações foram úteis para você, considere se inscrever no canal. E não deixe de ver outros vídeos indicados na tela final. Comente, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando forem postados novos vídeos.